Tu ficou nervoso quando tu viu o Carlinhos? Sério? Não sabia nem o que falar Não sabia nem o que falar, né? Por isso tu ficou com vergonha quando ele disse, e aí, tu ia aí também Pois, e aí, e aí? Era pra você ter falado o que? Ele já era uma mulher Ele ia mudar os peitos, mas fica... Pra mudar nada Muito bem, era isso mesmo Mas ficou muito nervoso É o cara, né? Carlinhos Maia, né? É Esse que ficou nervoso Esse que tremeu na base quando viu o Carlinhos Acabei de postar mais uma foto, tá? Quero todas Todas as Paulines Curtindo e comentando Não basta só curtir Tem que comentar Quero vários comentários Outra coisa, eu vou ver uma seguidora Não, deixa eu falar uma coisa Eu vou escolher três Que mais comentar Pra mandar um borocô show Tô amando Vocês me amando de verdade Muito obrigado Agora, não é só comentar não Eu curti também, tá? Vou escolher três É um real? É Aqueles dois meninos vendem com o senhor, é? É meu filho E o senhor bota na carroça pra vender o algodão É Sim Desde que hora que o senhor tá vendendo esse algodão? Eu vendi agora Ah, é? Pra vender Pra vender tudo agora Deixa eu ver Aqui Aqui tem quatro reais Me dê quatro algodão O senhor tem pix, tem? Eu não Ah, meu Deus Tem cinquenta reais aí? Me dê Eu faço o pix pra você Olha Eu tô sem dinheiro Porque eu não Não ando com dinheiro Não ando com dinheiro, viu? Já que o senhor não tem pix Aí o senhor vai me dar quatro algodão Sim Aí, ó Aqui tem cinquenta e quatro reais Rapaz Vá Tome Tome Que eu já abençoe Amém Que eu já abençoe Cuidado daqueles meninos Tá certo Se quiser me dar um menino daquele, me dê É que eu moro com ele sozinho Eu criei sozinho Ah, o senhor cria sozinho? Aí quando eu vou ter que levar Muito bem Né? Deus abençoe, viu? Tchau Ó, é porque não deu pra filmar, gente Mas ele tava com a carrocinha Era uma carroça, não era? Uma carroça, um burrinho E os dois filhos dele Aí como ele não tinha O pix eu não ando com dinheiro Só tinha cinquenta reais na bolsa Aí eu fiz Oh, meu Deus E ele criou os dois filhos dele, tá vendo? Sozinho Achei tão bonitinho ele com os dois filhos na carroça Ele leva pra onde ele vai trabalhar Exatamente, exatamente Os dois menininhos Não deu pra filmar a carroça Porque ele tava do outro lado da pista Tenha força A Pauline A maior A Pauline Surra todas A Pauline é a melhor A Pauline A Pauline Eita viagem longa da molesta A Pauline A Pauline Ela se arrumou toda Ela se arrumou toda Ela se maquiou E ela preocupada E ela preocupada E ela se arrumou toda Porque eu pensei que ia ser uma recepção E eu digo Xuxi Que coisa estranha Ela nunca foi assim Inclusive, amiga Vamos pagar pra gente fazer umas comprinhas Com a Pauline Umas coisinhas caras pra você A última vez eu vi ela comprar um negócio E ela quase que ela molha O coração Eu vou pagar lá Aonde? Eu vou pegar lá A amiga E eu vou pegar lá 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 Obrigado.